Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os brindes que eu ganhei lá na Beauty Fair. Eu não fui os 4 dias, eu fui 2 dias apenas. Fui no primeiro dia que era no sábado, que tava muito, muito cheio, então eu consegui praticamente ir na Vult e na Dylos. E fui no segundo dia, que foi numa segunda, segunda-feira, não fui no domingo. E eu consegui pegar um pouquinho mais de coisa porque eu cheguei um pouco mais cedo. Então eu vou começar a mostrar pra vocês os produtos. Como eu peguei primeiro da Vult, eu vou falar da Vult primeiro. Lá na porta eles estavam dando essas sombrinhas neon. Bom, aí eu peguei, tinha brincadeira lá que você batia no negócio lá, se atingisse lá 10, número 10, você ganhava uma sombra e ganhava a foto que eles imprimiam lá na hora. Aí eu também peguei uma sombrinha dessa, mas foi na segunda-feira. Então isso foi da Vult no primeiro dia. Fui na Vult e na Dylos, como eu tinha falado. Aí eu vou mostrar pra vocês os produtos da Dylos. Gente, veio bastante coisa nesse saquinho muito fofo. É assim, fiquei umas, não sei, acho que umas duas horas na fila. Fiquei bastante tempo na fila. Por isso que depois eu nem consegui ver outras coisas. Mas, gente, eles montaram um kit muito legal pras blogueiras. Tenho alguns lançamentos. Agora eles estão com essas películas pra unha, né? Depois eu mostro no blog direitinho os desenhos. É bom que ela não é daquelas que rasga, ela é meio que elástica, sabe? Mas depois eu faço um ponte certinho mostrando, usando elas. Tem também, né, falando em unha, tem esses esmaltes que eles são de decoração. Deixa eu só separar todos aqui. Aqui, ó. Eles são esmaltes artísticos. Então facilita bastante se você quiser fazer um desenho, algum detalhe na unha. Eu vou até mostrar o pincelzinho dele, que ele é fininho. Olha só. Ele é bem fininho, então é facinho pra você fazer desenhos. Eu gosto de fazer desenhos na unha, então vai ser muito legal testá-los. Aí esmalte também. Tem esse. Que é de glitter. Lindo, lindo, lindo. Bem brilhoso. E tem esse aqui. Que é da Dylos Pro. Olha essa embalagem, que linda, gente. Muito linda. Essa é a Roxo Blueberry. Muito linda. Adorei essa embalagem. Agora sim, vamos pras maquiagens. Tem esses dois aqui, que são lápis batom. Ó. Que é da Dylos Pro. Um é roxo. E o outro é rosinha. Ó. O roxo e o rosa. Eu adorei essa embalagem, tipo lápis, né. Você passa, ele parece ser bem cremoso. Mas passa um tempinho, ele seca na boca e fica. Eu usei esse aqui, até no outro dia, quando eu fui pra feira. E eu gostei muito. Achei muito bom. A durabilidade é muito boa. Até porque eu comi e ele ficou na minha boca. Eu achei que ia sair e nem saiu. Então, ótimo. Adorei. E aqui fala que ele tem FPS 8, alta cobertura, manteiga de karité e ele é apontável. Tá? Nesse mesmo formato, a gente tem essa sombra lápis, que é tipo o Jumbo da NYX, né. Que também é da Dylos Pro. Vou fazer o swatch aqui pra vocês verem. Ó. É tipo o Jumbo mesmo. Ó. Esse é o azul e esse é o verde. Eu ainda não usei. Mas eles servem pra fazer base de sombra, até pra usar só ele mesmo. Que fala alta fixação e cobertura, secagem rápida. Aí depois vai ter esses dois pigmentos, que também é da Dylos Pro. É o número 8 e o número 4. Vou só fazer o swatch de um deles pra você ver como eles são brilhosos, né. Gente, é muito lindo. Eles abrem assim, né. Aí eu passei um pouquinho aqui. Olha só. Não sei se vai dar pra ver, mas ele é muito brilhoso, muito lindo. Aí tem esse e o dourado. É muito legal pra fazer o canto interno do olho, né. O cantinho da lágrima. E ainda não acabou. Ainda tem a máscara. Que é a Maxi Volume. Que a gente ganhava o kit e poderia escolher uma máscara. Que poderia ser de volume. Ou que alongava os cílios. Ou acho que delineador também. Aí eu escolhi essa. É a Maxi Volume e definição. E ela tem óleo de argã. O pincel dela é de silicone. Gente, é muito boa. Essa máscara é nova. E quando a gente pega um produto novo e passa. Ele não fica... Fica meio ralinho assim, né. E essa aqui não. É nova. E ela já fica... Já dá um resultado bem, bem legal. Aí pra terminar da Dylos. Ganhei esse colar que vem nesse saquinho. Coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Muito bonitinho. Aí tem escrito aqui. Pó. Pó mágico da Dylos. Aí tem esse negocinho. Gente, coisa mais linda. Muito fofo, né. Acho que eles foram bem... Bem caprichosos com as blogueiras. Agora vou passar pro segundo dia. Que eu consegui andar um pouquinho mais. Fui na Vult pra deixar o nome pra fazer o workshop. Que eles estavam fazendo com as blogueiras. E fui na Vinics também. Que foi eles que me mandaram o convite. Que eu ganhei, né. Na verdade. O sorteio. Com o convite. E eu poderia ir no workshop. Como eu não tinha ido no final de semana. Eu peguei pra ir na segunda. Marquei o horário lá na Vinics e na Vult. Enquanto isso. Eu tava esperando dar o horário. Eu fui rodando, né. Então, eu peguei uma fila lá. Bem grande. Ah, sim. Quero falar sobre filas. Gente, se você tá lá do Tiffé. Não entre em qualquer fila. Porque eu... Eu tava lá. Opa! Fila. Deixa eu ir. Nem sabia o que que era. Estava lá. Mas, gente. Fui pegar uma fila. Tava grande. Eu não consegui nem ver o stand lá na frente. Como que era. Nem sabia de qual marca que era. Aí, falei. Não. Eu vou... Vamos ver. Tô fazendo nada mesmo. Tava esperando dar o horário pra ir lá na Vinics. Aí, eu falei. Não. Deixa eu ir. Quando eu cheguei lá na frente. Tinha um homem. De sunga. E você tinha que girar uma roleta. O que que você ganhava? Beijo. Abraço. Massagem. Eu sei que tem gente que, nossa, adorou. Pegou a fila várias vezes. Mas, gente. Chateada. Quando eu rodei a roleta, ganhei o quê? Ganhei um beijo. Chateada. Porque eu não ficaria na fila pra ganhar um beijo, né? Pelo amor de Deus. Então, esse aqui era outro stand. Que é da Lusiforme Primo. Que eu girei a roletinha lá. Tinha alguns produtos. E eu ganhei. E eu ganhei, foi. Sabonete líquido. Antibacteriano. E esse sabonete aqui. Antibacteriano também. Esse mesmo stand, do outro lado. Tinha um negócio pra você pagar micro. Você colocava a roupa engraçada lá. Uns e-sharp. Uns negócio doido lá. E tirava foto. Quem fizesse isso, ganhava um brinde. Eu vou até colocar a foto pra vocês verem. Pra vocês verem que belezinha que eu fiquei, né? Coisa linda. Então, aí a gente ganhava esse negócio aqui. Que é repelente de insetos. Eu olhei e falei, gente, não vou nem usar esse negócio. Mas tudo bem. Aí hoje, quando eu tava aqui, tinha uns pernilongos abençoadinhos. Mordeu meu pé todo. Aí eu fui, passei, sumi. Até que foi útil, né? Depois também, eu fui lá na TICM. Aí eu ganhei essa sacola. Você tinha que fazer várias etapas lá. E tinha que acertar os negócios. Eu não acertei e ganhei só a sacola. Quem acertasse, ganhava, acho que shampoo. Esses negócios cabiam. Depois, eu fui lá na Inuar. Que eles tinham espaço blog também. Aí eu ganhei essa sacolinha. Que vem. Um fixador, spray fixador de maquiagem. Eu não tinha ainda. Eu ia comprar um. Acabou que, nossa, vai servir muito. Olha o tamanho. Muito grande, né? 400 ml. Grande, né? Aí também veio nessa sacolinha. Um óleo de argã. Miniatura. Aí eu vou fazer resenha deles lá no blog. Aí vocês vêm. Vou testar pra ver se é legal mesmo. Aí depois eu fui lá na VINIX. E olha o tamanhinho da sacola. Oi! Ocupou a tela toda, né? Muito bonitinha essa sacola, né? Aí os brindes deles. O workshop foi muito legal. A moça, que ela era maquiadora. Explicou tudo certinho. Nossos produtos estão muito bons. Nossa, o delineador eu passei na mão assim só pra ver. Quando eu fui na Vult, que já era o final do dia. Aí eu fui passar os negócios da Vult também pra ver. E fui tirar depois com o demaquilante. Não saía o delineador. Tive que esfregar. Então, gente, muito bom. Aqui não veio o delineador, ó. Os brindes. Mas veio coisas bem legais também, ó. Veio nessa sacolinha. Veio esse duo de sombras. Que abre assim. Tem o pincelzinho. É uma embalagem muito fofa. Veio. Ó, parece gloss, né? Mas é sombra em glitter. Eles até deixaram escrito aqui. Porque quem vê vai achar que é... Que é um gloss, né? Eu não sei se vai dar pra ver. Mas é uns brilhinhos bem bonitinhos. Rosa. Ai, não sei se vai dar pra ver. Mas é bem bonitinho. Muito fofo. Depois veio... Essa sombra em caneta. Que ela é assim. Tem uns brilhinhos rosa também. Tem uns brilhinhos rosa também. Não tá falando... Deixa eu ver se tá falando a cor. É a cor que ele não tá falando. Mas o pincel dele é assim, ó. Deve dar um efeito legal que tem... Ele é meio cinza, meio chumbo. E tem bastante glitter. Aí, pra finalizar, o batom, que é esse que eu tô usando. Que é esse aqui. Gente, o cheiro é muito bom de chiclete. E tem gosto de chiclete. Tipo, de tutti-frutti. Nossa, é muito gostoso. Dá vontade de comer. Eu até sujei aqui. Ó. Esse batom é de uma linha que brilha na luz negra. Então, esse lado é o batom normal. E esse lado é o que faz brilhar. Né? Na luz negra. Então, ó. Passei os dois normal. E é muito bonitinho. Tem sombra também. Que brilha na luz negra. Até no vlog tem uma parte lá do workshop. Das meninas passando. Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui. E foi muito legal, ó. Depois, eu fui no workshop da Vult. Que tinha o espaço vlog lá. Gente, ó. As embalagens dos produtos mudaram. Tem lançamentos. Tem coisa muito legal. Eles até... Eles deram essa sacolinha. Tem até um recadinho, ó. Para você, blogueira. Algumas novidades em primeira mão. Então, se joga na Vult. E nos conte o que achou. Obrigada pela presença. Bem bonitinho, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tem muita coisa. Tem... Eles lançaram desde produtos para cabelo. Até de cuidados com a pele. Então, não foi só maquiagem, né? Ó. Eles lançaram esse duo de sombra. Você pode ver que até a embalagem dele é diferente. Que não é mais aquela embalagem fraquinha, ó. Igual aquela neon que eu peguei. Era tipo assim, né? A embalagem. Bem fraquinha. Essa daqui, não. Ela é bem mais reforçada. Deixa eu fazer um flote aqui para vocês verem. Esse duo tem uma cor neutra. Que é bem clarinho rosa. E um... Tipo um... Um cinza mesmo com alguns glitters. Ó. Que é mais para quem gosta de maquiagens mais neutras mesmo, né? Muito lindo. Até a textura dela é bem macia. A sombra está bem diferente mesmo. Aí tem um... É... Primer iluminador. Que é muito legal, gente. Depois eu vou fazer resenha no blog. Certinho. Para vocês verem. Mas ele tem bastante brilho. Uma gotinha só que você coloca. Ó. Ele é primer iluminador. Então, ele fala que dá para usar como primer de sombras. Para você aplicar abaixo da sombra. E como iluminador também. Muito legal. Multifunções, né? Eles mandaram também um batom do... É... Do Damolinos. A minha cor é a Tantra. Ó. A embalagem continua a mesma. É muito legal essa embalagem. Minha mãe estava se matando para abrir. Você aperta embaixo, que aí ele solta, né? Minha mãe puxando. Falei, não mãe, tem que apertar embaixo. Olha que lindo. Tem mais nem espaço para mostrar. Vou passar aqui. Ó. Não tem cheiro. Muito legal. Então, o próximo produto é a linha da Vult da In Skin Care. Que é o céreo hidratante para a área dos olhos. Tem vitamina E. Fórmula com propriedades hidratantes. Toxidoso e não oleoso. Eu ainda não testei. Ele. Mas assim que eu testar bonitinho. Eu faço uma resenha no blog também para vocês. Aí também não tem só esse. Tem vários outros tratamentos. Tem sabonete. Tem tudo. No blog lá tem uma parte que mostra bem a vitrine. Aí tem eles. Todos bonitinhos. Aí depois eu peguei. Ganhei algumas amostrinhas. Ganhei essa aqui. Que é. Aquele óleo extraordinário da. L'Oreal. Ganhei esse aqui. Que é hidratação. Só que é para cachos, né? Eu não tenho cachinhos. Mas tudo bem. Tem esse shampoo e esse condicionador da Niel. E esse shampoo desamarelador e o condicionador também. Esse aqui eu quero ver porque meu cabelo sempre fica amarelo. Na câmera fica mais linda. Então, acho que é isso, meninas. Ah, e para as meninas que me deram cartõezinhos de visita, eu vou entrar em todos os blogs. Vou adicionar todo mundo, tá gente? Eu não tinha cartão, mas peguei aqui das meninas. E é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E é isso. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E aí, obrigado. É, eu passei o ano. Obrigado.